Gente, uma participação importante que vai vir aí é a de Anderson Torres na CPMI dos atos golpistas, né? Já é favas contadas, eu disse pra vocês na abertura do 360 que ele tá se preparando, ele sabe que ele vai ser chamado e que ele não pode errar, porque o que ele disser ali vai abastecer dois tribunais, o Supremo, que investiga o que ele fez e o que ele deixou de fazer, literalmente, e o Tribunal da Opinião Pública, onde ele teve a imagem completamente arrasada desde os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Gente, deixa eu trazer aqui pra vocês um instante qual que é a estratégia, né? A gente tá vendo o PL colocando, inclusive, gente que chamou pro ato golpista pra participar da CPI que vai investigar o ato que eles convocaram. Do lado do PT, ontem saiu uma lista de nomes. Os líderes do governo no Congresso estão tanto quanto preocupados, estão achando que os partidos da base do governo não pegaram a temperatura. Essa CPI vai ser uma CPI catimbada, vai ser uma CPI de palanque, de holofote. Por quê? Porque o grosso da investigação a Polícia Federal já fez. Então, ela vai ser uma CPI midiática, onde vai se disputar ali uma narrativa. E como me disse uma fonte outro dia, um dos lados vai tratar isso como a batalha final, que é o bolsonarismo radical. É a chance que eles têm, porque na justiça não vai ter jeito. Tá muito claro. São anos de investigação que mostram ali o DNA desse golpismo, desses atos golpistas. Mas, publicamente, eles vão buscar uma saída retórica e apontar, dividir no mínimo as responsabilidades. Então, os líderes do governo estão falando, cara, semana que vem a gente precisa reunir com o Padilha, puxar o Padilha e falar, ó, o governo não pode dormir, como aconteceu no caso do GSI. O governo não pode, ah, nossa, ser surpreendido com a imagem da presença do cara do GSI, de aeromoça de golpista. Não tem como fazer isso. O governo precisa de gente de palanque, de gente de enfrentamento, gente combativa, gente que vai entrar para matar e para morrer. Obviamente, é uma metáfora, né? Então, assim, há uma preocupação de acelerar a indicação de perfis mais combativos.